Olá amigos, tudo bem? Bom, está aqui atrás de nós, nosso gado cinto Já o gado todo acostumado já, né? A gente quando chama Ele já acompanha, ó Chega, chega É assim, ó Tudo acostumado, né? A gente fechou hoje aqui a roça Para entregar o tourinho Vou aqui abrir Abrir o coxeto aqui Já abri E vou botar eles ali para outra roça Chega E eles vêm aqui atrás de mim, ó Todo Graças a Deus Acostumado, né? E a vaca anda fazendo a frente aí A vaca caratinha fazendo a frente aí E eles estão aqui, ó Está todo acostumado Está aqui a bezerrinha Estão passando aqui, ó Ao lado Uma benção de Deus, né? O gado todo Acostumado e adaptado aqui A serra, né? Estão passando aqui Para outra roça ali Eu vou acompanhar aqui E mostrar para vocês aqui, ó Está todo aqui Passando em volta Uma benção de Deus, né? Vou dar uma virada na câmera aqui Para dar mais Uma mostrada para vocês Eles indo aqui em rumo A roça, beleza? Estão indo aqui Em rumo A outra roça ali, né? Como eu falei Eu entreguei o tourinho hoje Que a gente vendeu Eles ficaram presos aqui Estava doido para sair, né? E agora eles vão saindo aqui Rumo A roça que a gente alugou, né? Final do período de chuva Muito mato Muito É Bagaço, né? Esse bagaço aqui Quando secar o gado come todinho, né? A gente dá um complemento Dá um sal proteinado Para poder O gado dele Comer essa bagaceira aqui E a da vegetação da caatinga, né? Muitas prenhas estão aí Não foi fácil Mas começamos E já vamos até aqui, né? O difícil é começar, né? Ter coragem E começar, né? As críticas vêm No início o pessoal criticava É Que Era um gado caro e tal Não compensava e tal Mas está aí Vencemos Os desafios Estamos lutando aí Vencendo os desafios aqui Do semiárido aqui Vencemos as críticas E o resultado é isso aí, ó Plantel aumentando Estamos em região semiárida Está vendo aí? Pouca oferta de pasto Mas o gado está bem, ó O gado, graças a Deus Está bem, né? E vamos vencendo cada Obstáculo A cada dia, né? Que os obstáculos vão vindo Mas A gente não pode parar nos obstáculos, né? Tem que superar Ser forte Enfrentar e vencer Enfrentar e vencer Os obstáculos, né? Ter fé Em Deus Em primeiro lugar, né? Que a benção do Senhor É que faz a gente Prosperar Olha aí o escode Dessa Vaca aí, né? A benção do Senhor É que faz prosperar Então a gente deve Dar glória A Deus Pelas bênçãos Que eles Que Ele Que Deus Ele nos dá, né? Estão indo aqui Para a roça Onde Eu Comprei, né? E Daqui para dezembro Eu creio que a gente já Ultrapasse As trinta As trinta Cabeças de gado Daqui para Dezembro Se Deus quiser, viu? Se Deus quiser Começamos com uma Compramos E sem dinheiro Compramos fiado, né? Primeira que a gente comprou A gente comprou Sem dinheiro Fiado Como diz o ditado Mas graças a Deus Quitamos Sudo certinho Negócio direito Certo e honesto Para Deus Abençoar o negócio, né? E o resultado é isso aí, ó Plantel aumentando E as bênçãos vão vindo A cada dia, né? Aí a filha já ligada aí E agora é só o gado Aumentando e a gente Abrindo espaço Se Deus quiser Para que cada dia Vá aumentando Aumentando o nosso plantel, né? É no passo do gado É no passo do gado Não precisa pressa Não precisa se avechar Que é no passo do gado, né? Você vê que o gado é compassado Olha essa vaca aqui, ó Devagarinho Sem pressa Ela vai chegar As outras vão lá na frente Passaram ela Ela está bem prinha Vai parir Desse mês para o outro Mas ela vai aí No passo No compasso E vai chegar lá Igual As outras, né? Isto é que é O importante, né? Vai alcançar o seu objetivo Mesmo assim a gente A gente começa devagar No passo do gado Que a gente alcança também O nosso objetivo, né? Lavar o gado Vai lá na frente Rumo As matas, né? Estão lá na frente Vamos parando ali Comendo E Complementando a dieta, né? O que é o bom Dessas terras de semiárido De vegetação da capinga É que é uma vegetação rica Rica em proteína Aí tem uma vantagem Que o gado também Sendo um gado já adaptado Às intempéries Do semiárido É Dá muito certo, né? E a prova está aí A prova está aí A vegetação já está Caindo a folha, né? Está tudo caindo a folha aqui Se você for ver aqui A gente está embaixo aqui De um pé de aroeira Aqui é um pé de aroeira, olha Mas está caindo a folha aqui embaixo Esse amarelo embaixo aqui É a folha que está caindo O marmelete Tudo caindo a folha Porque parou de chover E a folha cai, né? Mas o gado Quando é no tempo certo No momento certo Também essa folha Eles comem também, viu? Eles comem também Esta folha também Aproveita tudo O paixão está secando Vocês estão vendo ali, olha Mas Aqui quando for no final do ano Todo esse mato Quando secar Aí amolece mais um pouco Quando ele seca, né? O sol bate e tal E seca A jurema aqui A gente deixa Ele fica Levemente sombreado Não impede De nascer o pasto Você pode ver Que na sombra da jurema Tem um verdinho Mais verdinho embaixo, né? Porque é mais fresca, né? E o gado consome tudo, né? A gente aproveita a flor A madeira E a gente aproveita a sombra, né? Estratégia nossa Que vai dando certo aqui Somos pequenos Somos pequenos Agricultor E graças a Deus Que Vem dando certo A nossa estratégia E vamos em frente Vamos em frente Pé do mororó aqui Aqui é um pé do mororó Amarelou a folha aqui Que o gado passa aqui Vê ele Devora ele Tranquilo O gado gosta muito de mororó É uma planta Aqui Do nosso Semiárido Nordestino Então é isso aí Vamos encerrando o vídeo Por aqui De hoje Entregamos o tourinho E já estamos colocando Aqui de volta O gado aqui Que estava preso aqui Na mata Na mata toda, né? Perjetação de serra, né? Não tem muita pedra Não nasce nem nada Tem uma jurema aí, ó Cheio de pedigui Aqui em volta Aqui, ó A gente deixa A jurema A terra um pouco ruim Que nem está Que a bicha Dá logo, mas Sai e faz a abelha, né? Beleza? Ok? Então o sol está aqui E vamos encerrando por aqui Beleza? Então o sol está aqui E vamos encerrando por aqui E vamos encerrando por aqui E vamos encerrando por aqui